Dê um like e inscreva-se. Olá, bem-vindos ao canal. Se você não me conhece ainda, muito prazer. Eu sou a professora Ana Maria. Se você não fez a sua inscrição ainda, faça clique aqui embaixo, inscreva-se. Eu sempre trago uma novidade para você. Hoje mesmo eu estou trazendo uma fábula de Esopo, escravo conhecido lá do período da antiguidade. Eu tenho vários vídeos de fábulas. Também tenho de Esopos, assim como tenho de Ana Maria Machado. Tenho outras também, de outros famosos, inclusive minhas autorias também. Vou deixar aqui em cima para você olhar embaixo na descrição. Hoje eu trago o leão e o asno desse escravo do período da antiguidade. Chamado Esopo. É bem interessante. Tem só uma palavrinha difícil que ele usa lá, que é gabolices. Que é o ato efeito daquele que se gaba, que se acha demais. Porque como vocês bem sabem, o rei da selva é o leão e não o asno. E quem se achava? Quem tinha essa gabolice toda? O asno. Fica comigo que você vai gostar. O leão e o asno tinham se unido para caçar. Chegaram a uma caverna onde estavam algumas cabras selvagens. Enquanto o leão, postado na entrada, observava a saída dos animais, o asno se precipitou sobre elas, zurrando para suscá-las. Depois que o leão havia pego a maior parte delas, o asno reapareceu e perguntou-lhe. Viu como eu as combati bravamente e as pus para correr? Repara, respondeu o leão. Eu também teria tido medo se não soubesse que eras tu, asno, que estava zurrando. Tuas gabolices certamente farão rir os que te conhecem. Moral da história, não vale a pena perder tempo com quem fica se gabando, se achando, achando que tem feito um grande mérito, um grande feito, e na verdade nem fez nada. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.